Bom galera, já estou fazendo aqui o teste do PS1 também, do PS One e estou testando aqui algumas mídias que eu acabei gravando, mas que não ficou legal inclusive eu vou mandar algumas outras mídias aqui também estou fazendo o teste também com o controle sem fio que está funcionando aí perfeitamente também no PS1 essa mídia aqui ela está bem arranhada, mas é uma mídia que está funcionando vou esperar entrar no jogo para que vocês vejam o funcionamento dela vamos lá com controle sem fio então tá aí, funcionando aí o controle sem fio, 100% também, o analógico também funciona, tá 100%, deixa eu entrar em uma tela qualquer aqui então tá aí, o quadrado, o triângulo, a bola que agarra, o x pula, esse botão aqui que rola, defende e tudo funciona perfeitamente, o analógico, beleza? então é isso aí, eu vou testar aqui o outro game agora e vou colocar o controle original que acompanha o aparelho também, então vou mudar aqui de jogo, vou colocar esse daqui que acompanha, que é o Dragon Ball, mas na verdade é um Parasitive, deixa eu mostrar pra vocês aqui também como é que tava a mídia do Jack Chan, essa mídia aqui ainda funciona pra vocês terem ideia, vou testar aqui essa mídia aqui com o controle do PS1, acompanha aí o game também, beleza? aqui e aí 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 beleza? então vou ver se eu coloco aqui um outro jogo também, pra poder estar testando aí, o console 100% ah vou testar aqui o Yu-Gi-Oh! que eu falei pra vocês, um Yu-Gi-Oh! que foi modificado aí pro idioma português, só que ele não tá funcionando então pode ser que alguns jogos que sejam modificados pode ser que eles não funcionem vou deixar aí um exemplo o Yu-Gi-Oh! o Yu-Gi-Oh! o Yu-Gi-Oh! o Yu-Gi-Oh! e aí infelizmente essa mídia aqui foi perdida mas tem até como a gente tentar burlar isso daí eu vou deixar aqui a mesma mídia e quando ela passar do menu Playstation, aí eu vou com a outra mídia pra ver porque essa mídia aqui também tá bem arranhada então assim que passar dessa tela eu vou colocar o outro disco pra gente ver se vai funcionar então passou vou abrir vou trocar aqui pra ver aí ó tá vendo? já deu uma burlada já ó funcionando aí perfeitamente então essa é uma maneira pra estar jogando Yu-Gi-Oh! também vou acompanhar aí os dois jogos aqui vamos ver aqui demora um pouquinho mesmo porque pelo que eu vi identificou como o disco desbloqueado então vamos esperar um pouquinho ó lá então além de ter identificado outro jogo está em português agora vou trocar de mídia pra ver de novo né? vocês podem ver a mídia tá bem zoada vou colocar aqui a mídia nova então a única maneira de estar jogando aí o Yu-Gi-Oh! é estar fazendo essa tramoia toda aí né? pelo menos dá pra jogar ó dragão zumbi besta e um thunder então só com esse deck aqui já dá pra fazer um belo do estrago ó o tesouro do dragão puta merda acabei fazendo besteira aqui ó tesouro do dragão dragão terrestre só com esse deck aqui acredito que dá pra fazer um belo do estrago e como vocês viram funciona perfeitamente também o ps1 fazendo algumas tramóias mas funciona carambolas ó o ó ó ó ó ó ó ó ó Rapaz, tô perdendo, hein? Bom, vou tentar fazer alguma coisa aqui. Vocês podem ver o controle funcionando tudo certinho também. Aqui, se eu fizer, vai dar um monstro de mil. Não é bem o que eu quero. Então, vamos ver se eu consigo fazer assim. Bom, enfim galera, como vocês puderam ver, tá tudo funcionando aí 100%. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí dos dois consoles à venda. Então, é isso aí. Por enquanto, é isso. Vamos lá. Tchau. Tchau.